E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, hoje vou aí na minha conta nível 2 novamente galera, isso mesmo Começando essa conta aí, eu fiz essa série utilizando aí somente os recursos que o jogo nos dá, ou seja, não vou comprar gemas, não vou gastar dinheiro Eu vou jogar como uma pessoa aí que não pode gastar nada, até mais do que muita pessoa, alguma pessoa já comprou em algum momento algumas gemas Eu não vou comprar nada de gemas, vou tentar evoluir a conta sem gastar nada de gemas, então vamos ver se é possível isso daí Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui, hoje eu tava aqui, no último episódio eu evoluí as cartas que eu tinha aqui no meu deck né Ganhei até inclusive alguns bombardeiros a mais, então tá aqui ó, o bombardeiro já pode ir pro nível 3 Mas é o seguinte, hoje eu quero mostrar pra vocês o que apareceu na minha loja E é o seguinte galera, agora eu vou comprar o príncipe, porque é uma carta épica, muito difícil de ser encontrada E como apareceu aqui na loja, essa é a chance de eu conseguir o príncipe mano Então eu vou comprar com as gemas que eu fui ganhando no jogo até o momento Tem 111 gemas ali que foi só ganhando em baús e no início Então eu vou gastar essas gemas pra comprar, completar o dinheiro, que é muito difícil nesse nível completar o dinheiro Ter uma chance de comprar uma carta de mil Então eu vou comprar agora, são 48 gemas somente Então eu vou comprar, vou desbloquear ela e vamos testar juntos neste meu deck Então vamos lá, vou comprar aqui ó, 48 gemitas Foi, comprei aqui o príncipe, agora eu tenho o príncipe na minha, no meu deck mano Beleza, nível 1 ali ó, show de bola Eu vou botar ele, ele é 5 né mano, ele é 5 Eu vou botar ele no lugar da mini P.E.K.K.A mano, da mini P.E.K.K.A pra poder ver qual que é Porque eu vou usar ele num contra-ataque né, essa é a ideia E se um gigante vier do outro lado, eu posso defender com ele também, que ele tira bastante vida Então, vamos testar esse deck desta forma galera Então vamos lá, vamos ver aí como vai sair esse deck agora, incluindo o príncipe na estratégia Pegamos aí o Luiz do clã Pepsi Ele é nível 4, ferrou galera, eu sou nível 2 Eu sou nível 2 mano, então já vê aí que o negócio não vai ser fácil galera Vamos lá Vamos ver como vai ser aqui, que agora eu tô com receio hein mano Que doideira que vai ser aqui mano, vamos ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou dar uma ajuda aqui com as arqueirinhas por trás E vamos ver o que ele vai trazer pra gente né galera Beleza Ai caraca, complicou, complicou, complicou mano Vamos lá, vamos botar aqui nosso... Quem vai matar ali com bola de fogo? Eu vou botar aqui o cavaleiro pra chamar a atenção do dragão Ai não chamou, não chamou Não deu, não deu, beleza Mas vamos colocar aqui o gigante E vamos tentar contra-atacar com as tropas que a gente tem aqui Agora a gente tem que tentar tirar um dano lá Porque ele tá com vantagem né galera Então vamos ver se a gente destrói aquele cavaleiro logo Vai mano, boa bombardeiro Chegou na hora certa mano Vai gigante, vai gigante Confio em você Ah moleque, se chegar agora já era Se chegar essa torre já era mano Já caiu essa torre mano Vamos lá, vamos preparar aí pra poder ver se a gente coloca o príncipe aqui atrás Vamos, vamos, vamos príncipe Só uma, vai Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Vamos colocar aqui o exército esqueletos Vai cair a torre Vai ser três estrelas Boa moleque Show Conseguimos Vou até mandar uma carinha pra ele aqui De alegria mano Boa, bom jogo mano Obrigado E bom jogo mano Conseguimos Num contra-ataque Pegar ele de surpresa E metemos três No Luiz Que é nível quatro Eu sou nível dois mano Que doideira É isso aí mano Conseguimos ganhar a primeira Vamos jogar mais uma Vamos jogar mais uma então galera Vamos lá Vamos jogar mais uma aqui Eu tô sem espaço pra baú Infelizmente E eu não vou gastar nada pra poder abrir baú né galera Pegamos o Mufink O Mutink O Mutink Acho que é isso aí Sem clã Ele é nível dois Mais justo né galera Mais justo Tô com receio É esse era meu receio mano Esse era meu receio De ele estar com o Baby Dragon por trás E aí eu não consegui ali É... Utilizar os esqueletinhos mano Eu precisava do meu gigante mano Do meu gigante Vamos colocar aqui nossa arqueira aqui Pra ajudar a matar esse Baby Dragon Vai Baby Dragon Tem que morrer mano Tem que morrer Boa, morreu Beleza Meu príncipe não vai chegar lá galera Não vai Até porque ele colocou ali os esqueletinhos Beleza Vamos colocar aqui nosso bombardeiro Pra ver se mata ali Pelo menos os esqueletinhos que sobrou ali né Vamos colocar aqui nosso gigantesco E a ideia era contra-atacar né Mas eu não sei se vai ter Elixir suficiente mano Eu precisava da Mosqueteira moleque Não vai dar, não vai dar Não vou nem gastar Vamos segurar Vamos ver se ele consegue Se o bombardeiro consegue dar conta ali Daquelas tropas E dar dano ao mesmo... Nossa, tá lindo cara Ele tá gastando Elixir E não tá conseguindo fazer nada mano Vai derrubar a torre Boa Boa Não vou nem gastar lá em cima Porque é o seguinte galera Não vai dar pra usar o gigante como tanque ali Então Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Vou colocar aqui nossa Valkyria Que tem bastante vida E agora vamos matar a Dickly Baby Dragon Na sequência É, o meu gigante não tá aqui Vamos usar a Valkyria Como nossa Vou colocar o bombardeiro aqui atrás E a ideia era gigante mano A ideia era gigante Mas Vamos ver, vamos ver Vamos lá, vamos ver Mata logo Boa Beleza, não deu Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Colocar aqui nosso cavaleiro Nosso mosqueteirão Nossa mosqueteira vai dar conta Tudo aqui, beleza Tá 1x0 A ideia era colocar o gigante lá na frente galera Não sei se vai dar tempo mano Tô tentando colocar aqui Não sei se vai dar tempo Boa Vai, vai, vai Boa, beleza Conseguimos colocar na frente da mosqueteira Vamos matar ali o Baby Dragon com mosqueteira E arqueiras E vamos com tudo com o príncipe Será que vai dar Será que vai dar pro usar mano Será que vai dar pro usar Nossa, eu precisava do mosquete Ih caraca, deu ruim Eu precisava do bombardeiro Mano Ele conseguiu defender Mano, ele conseguiu defender Boa Segurou bem Vamos matar ali aquele Quantidade gigante De Vamos colocar nossa Nossa valkyria aqui atrás Boa, beleza Boa Essa é a ideia Essa é a ideia Fazer o Baby Dragon Mirar na valkyria Que tem muita vida E aí Colocar lá na frente O gigante E se der O príncipe Mano Vamos ver se a gente consegue Ah, de novo Mano Vamos colocar aqui o bombardeiro Eu esqueci Vamos bombardeiro Vamos, vamos, vamos Agora é o príncipe Agora é o príncipe mano Agora eu quero pôr o príncipe Mano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai príncipe Agora é você moleque Vai que é você moleque Boa príncipe Boa príncipe Derrube essa torre Derrube essa torre mano Mais uma, mais uma Vai mais uma Nossa, mais uma, mais uma Ai Nossa mano Boa Mas foi lindo galera Foi lindo A gente quase derrubou ali A outra torre dele 1x0 Mais 30 E deu certo Deu muito bom Vocês viram Que a estratégia com o príncipe Tá dando certo galera Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Subindo minha conta Nível 2 Ai sem gastar Nada de gemas Sem comprar Nada de gemas Na verdade Gastando só o que eu ganho Com o jogo Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Pra gente continuar essa série É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vitamina Cë缸 T Erde